Esse é o método que eu tô configurando agora, então eu tô com uma webcam bem aqui na minha frente, ninguém tá vendo, isso aqui é o usuário final que vai ver. Aí se eu quiser, simplesmente eu venho pra cá e eu tenho a outra webcam aqui aparecendo. Ah, mas eu quero mostrar o computador também, então simplesmente eu volto pra cá e eu voltei com a primeira webcam, mas eu também tô mostrando o cenário. Só que o que ninguém vê é isso daqui, olha a gambiarra, uma câmera aqui pendurada, que a gente pega a gambiarra que eu fiz, outra câmera aqui pendurada da gambiarra também. E a câmera do notebook foi até desativada porque não vai ter otimidade, então nível gambiarra que ninguém vê, isso aqui é o por trás das câmeras. E claro que eu não posso deixar de agradecer os nossos membros que vêm apoiando o nosso canal, muito obrigado de coração a todo mundo que tá apoiando os nossos membros aqui do lado. E é isso galera, graças a vocês o canal vai tomar um novo rumo esse ano e trazer novidades pra vocês, então aguardem.